Como é que você começou a se interessar por política? Olha só, na verdade, essa questão política para mim veio muito ligada à formação católica. Minha família é baiana, a gente morava na Bahia e tal, e quando eu era adolescente vim para o Rio e fui estudar no Santa Úrsula. E aí teve uma coisa de influência mesmo, um tipo de formação que a gente tinha mais liberal no Santa Úrsula. Eu me liguei à JEC, Juventude Estudatil Católica, e isso eu estou te falando, eu tinha uns 15 anos, faz tempo. Aí, quer dizer, sempre teve uma coisa cultural na família, essa preocupação com o social. Tinha um colégio em Salvador, que foi fundado pelo meu Bisa, Carneiro Ribeiro, que é meu sobrenome. E aí tinha muito aquela coisa da família, a gente cresceu com aquela formação, né? Quer dizer, meu Bisa, meu avô e meu pai, eles achavam que educação era um direito básico, eu acho isso até hoje. E aí juntou com a formação religiosa, JEC, naquela época, estou te falando, do ano 63, né? Então, o Brasil em muita ebulição, né? E a partir daí, então, começou, né? Quer dizer, eu comecei a me formar e depois eu passei um ano fora, né? Vou fazer aquele troca de estudante, né? Fui para os Estados Unidos, um pouco assim para a família, para ver se melhorava um pouco, né? O que eles achavam que era um pouco de esquerdismo demais. Mas voltei pior, né? Porque, obviamente, os Estados Unidos estavam se vivendo toda aquela influência da Guerra do Westinã. E naquela época, as distâncias eram muito grandes, né? As informações não chegavam, né? Nós aqui no Brasil, até pelo fato de termos o único país de língua portuguesa nas Américas, a gente ficava muito isolado do resto dos continentes americanos, né? Então, quando eu cheguei lá e comecei, eu fui justamente para a Califórnia. Então, imagina, né? Eu fui frequentar Berkeley, ver o pessoal já queimando, né? Carta de convocação. Quer dizer, descobrir todo mundo que aqui não tinha, né? Aí, obviamente, aquilo teve influência louca, né? Em mim. E a partir daí, quando eu voltei, já fui me preparar para fazer vestibular. Mas aí já, né? Fazendo contato com o pessoal que, na época, ainda estava no Partidão, né? E, quer dizer, eu retomando meus contatos da época de movimento secundarista, o pessoal, o caminho natural do pessoal de Jack, Juque, né? Era AP. Mas aí, obviamente, um dos resultados que tinha tido minha passagem lá para os Estados Unidos tinha sido justamente a separação minha, né? Da religião. Então, aí, obviamente, eu fui para o extremo oposto, né? Partido Comunista. Mas não cheguei a entrar no Partido Comunista, porque o pessoal já estava se organizando na dissidência, né? Então, quando eu fiz vestibular e passei na Faculdade Nacional de Direito, eu já me liguei ao pessoal da dissidência comunista. Naquela época, era a dissidência comunista da Guanabara, né? Da IGB. E qual era o ambiente na faculdade quando você entrou lá no Direito, no Caco? O ambiente era ótimo, né? Era uma tremenda farra, né? Porque, na verdade, tinha o movimento na rua, que a gente chamava... O centro acadêmico Caco estava fechado, né? Então, a gente tinha o que a gente chamava o Caco livre, que era o Caco que funcionava ali no estacionamento do carro. Do lado de fora, era uma forma da esquerda manter a liderança. O Vladimir era a grande liderança, né? Da faculdade. Foi, de fato, foi o cara, né? Que teve a maior importância pra gente naquela época na formação. Principalmente nós, que éramos os novos, né? Os calouros, né? Daquele ano. Ele foi o primeiro assistente que a gente teve, né? Da... Dissidência. E, realmente, a influência dele foi muito grande. O cara muito preparado, né? Uma base muito boa. O carisma muito grande, né? E a faculdade toda vivia em função do momento político também, né? Era o começo da luta contra o Acordo Mecruzayde, era o começo da ameaça, né? Da privatização do ensino público, né? Quer dizer, tinha mil bandeiras. Além disso, a gente vivia em plena ditadura, né? De por si, já era uma ambiência favorável à movimentação, né? E eu trabalhava, né? Porque minha família nunca foi rica, eu sempre trabalhei, desde os 15 anos dava aula e tal. Aí, nessa época, eu já trabalhava, trabalho mesmo, carteira assinada. E era engraçado, eu trabalhava na Gáisterne, porque, né? Eu voltei dos Estados Unidos falando inglês bom e tinha francês, essas coisas, né? De formação de classe média. Como foi a sua atuação no movimento estudantil? Olha só, a coisa aconteceu quase que normalmente, né? Comecei, como eu disse, no primeiro ano, já ligada à DI, né? E, naquela época, as nossas lideranças maiores já estavam impedidas de entrar na faculdade. Então, nós, os calouros, nós éramos, digamos assim, a ponte, né? Da organização com a massa de estudantes, né? E aí, eu comecei a falar para o público, né? Gostava, quer dizer, eu acreditava muito naquilo que eu fazia, né? Eu acho que o fundamental é isso. Você acredita em alguma coisa que você está fazendo? Eu acho que aí você cria todos os atributos para isso, né? Então, foi natural, quer dizer, eu comecei a ocupar um espaço de liderança secundária, no sentido de pessoal mais importante, estava do lado de fora, e a gente começou a formar uma liderança lá dentro, né? Como é que você lembra, como você descreveria o ambiente mundial, as influências, as referências que se colocaram para a tua geração? Olha só, eu acho que, primeiro de tudo, tem uma coisa que é fundamental a gente tentar passar, que aí eu acho que é o mais complicado. É essa questão do isolamento que eu me referia antes. Quer dizer, hoje, né, você recebe uma gama, uma quantidade de informação tão grande, tão diversa, né, vindo de fontes até super distantes e tal, e que você, hoje, eu acho que a pessoa jovem hoje dificilmente percebe o efeito que tem você não ter essas informações. Eu lembro, por exemplo, que a gente, quando estava no início do movimento estudantil, eu me lembro da gente indo para a PUC, né? A gente tinha uma base lá na PUC para, num centro acadêmico daqueles, a gente ouvia os discursos de Fidel, né? Quer dizer, aqueles discursos intermináveis de cinco horas, seis horas, sete horas, né? O cara falava pra caramba. Mas, para nós, aquilo era uma preciosidade, porque era uma sede que a gente tinha de informação tão grande, era uma dificuldade tão grande da gente se informar, que aquilo virava, assim, a gente imagina, um bando, né, de garoto com 20 anos ou menos, né, sentado em volta de um gravador daqueles enormes que tinha antigamente, a voz difícil da gente entender, em espanhol, a maioria não entendia espanhol, e o esforço que era pra gente ouvir. Quer dizer, aquilo, pra mim, representava a necessidade que a gente tinha de se informar, né? E uma coisa que eu acho que era característica do nosso grupo da DI, que é a vontade de se formar intelectualmente. Eu acho que isso foi uma característica desse grupo. Nós tínhamos, por exemplo, um tipo de preocupação na formação política. A gente tinha o grupo de estudo, que era o GE, depois aí, quando a pessoa, digamos assim, era aprovada, enfim, havia um acordo de que a pessoa queria continuar, né? Ia pra uma OPP, que era a Organização Parapartidária. Mas essas formas de organização, antes de você se tornar membro da organização, tinham mais que ver com a formação teórica. A gente estudava do jovem Marx até o próprio, entendeu? Quer dizer, passava por diversas escolas, a gente estudava marxismo, leninismo, mal. Então, tinha uma coisa da valorização da formação. E que, pra mim, foi fantástico, porque exatamente casou com toda a minha educação. Aquela coisa do colégio, né, Carneiro Ribeiro, aquela coisa de você ter que formar opinião. Você ter que saber as coisas, ter uma opinião sobre as coisas. Isso, pra mim, tinha um valor muito grande, né? Então, eu acho que, hoje em dia, é difícil pro jovem entender, é difícil. É difícil o jovem entender, por exemplo, porque ele vive numa democracia. Então, é difícil pro jovem, hoje, entender o que significava uma ditadura, né? O que significava você não poder se posicionar publicamente? O que significava, por exemplo, você sair com um bando de panfleto na mão pra divulgar o teu pensamento? E se tinha polícia, por exemplo, DOPS, polícia política, tava na rua, né? Ia lá, prendia e prendia aquele cara que tava distribuindo a opinião dele. Ele tava divulgando o que ele opinava. Então, é difícil a pessoa, hoje, entender isso. Então, é difícil também a pessoa ter os mesmos valores, né? Mas eu acho que existe uma possibilidade, principalmente eu vivo isso, né, dentro de casa. Eu tenho, por exemplo, um filho que tá com 23 anos, né? Se formou em geografia, né? E tem toda uma formação política, porque o pai também tem, o pai também viveu toda essa experiência. E eu acho que, do jeito dele e da geração dele, ele claramente tem uma posição política. Ele claramente se coloca no mundo. Porque, pra mim, a posição política não quer dizer que você seja partido A ou B. Significa como é que você se coloca diante desse Brasil, diante dessa realidade que continua ainda mesmo, né? Com essa altíssima concentração de riqueza, com esse absurdo de divisão social, com todos esses preconceitos, com toda essa herança colonial que a gente tem. Eu acho que tem muita da juventude, hoje, que tá se colocando do jeito dele e da forma dele. O importante é a gente não cobrar que seja da mesma forma da gente. Eu acho que a grande dificuldade, né, da nossa geração, é um pouco que a gente acha que a gente foi tão inédito, tão diferente, tão fantástico, tão maravilhoso, que a gente quer que todo mundo seja igual. Primeiro de tudo, eu acho que ele não foi inédito, eu acho que ele não foi tão fantástico, eu acho que a gente tem qualidade, teve qualidades com uma geração muito grande, eu valorizo, assim, profundamente. Eu acho o máximo ter pertencido a essa geração. Agora, eu não quero que ninguém seja igual, porque eu acho que cada um tem que ser, na sua época, o melhor possível. E eu acho que essa geração do meu filho tá sendo. Discordo de uma porção de coisa dele, mas a gente consegue conversar sobre tudo. Isso tem um valor enorme, né? A minha geração não conseguia conversar com a geração dos meus pais, né? Meu pai me expulsou de casa em determinado momento, né? O fato da gente poder estar dialogando, poder estar trocando ideia, poder não estar repetindo os erros, né? Somente quando se trata de filhos, que aí a coisa fica mais próxima, porque é mais o emocional. Eu acho que isso tem um valor muito grande. E acho que a gente devia ser mais despojado dessa coisa. Eu acho que a gente é muito vaidoso, né? Então, tem que ser mais despojado. Valorizar, sim, foi uma coisa muito boa, muito importante para a evolução democrática do país. Eu acho que foi uma contribuição, com todos os erros, mas eu acho que foi uma contribuição para a democratização do país. Agora, não tem que ser repetido. Não deve ser repetido, né? Na tua opinião, qual é o maior legado da geração de 68? Olha só, eu acho que o maior legado foi justamente ter começado a romper com alguns valores absolutos, né? Primeiro, mostrar que era possível um bando de garoto questionar um poder de força. Eu costumo dizer que você precisa muito mais coragem para viver o dia a dia situações aparentemente corriqueiras e se impor enquanto pessoa, né? Na própria evolução tua como ser humano, do que, às vezes, momentaneamente, você ter um ato de coragem, você assumir corajosamente um ato de bravura. Percebe? Eu acho que situações do dia a dia corriqueiras, as pessoas são educadas para não reagirem. Educadas para ficarem passivas. O romper com a passividade, eu acho que implica num nível de coragem muito maior do que, por exemplo, a participação em determinados momentos da luta armada, certo? E não quer dizer que quem participou da luta armada não tivesse medo. Quem disser que não tem, você me desculpe, mas a não ser que sejam exceções, eu acho que está mentindo. Porque cagaço é humano. Situações de luta, quando você entra, você fica cagaçado. Eu tinha uma reação, aliás, eu ainda tenho essa reação, e eu fico meio anestesiada, né? Porque é aquela coisa, tem que fazer, tem que fazer, paciência. Não adianta entrar em crise agora, né? Então, é melhor fazer. Aí dá uma certa anestesia, o que no dia a dia não é possível, né? Então, eu acho que essa coisa da nossa geração, de ter demonstrado que é possível você romper com um poder de força, né? Você não sendo exatamente um exército. A gente era um grupo de garoto, né? Empunhando armas pela primeira vez, sem nenhum passado militar, com raras e honrosas exceções, tipo o capitão Lamarca, o próprio Salgado, o companheiro nosso, que era um cara que vinha da aeronáutica. Então, essa coisa de viabilizar o rompimento, eu acho que foi muito importante, né? Que imagens, que momentos, sobretudo de 68, ficaram mais registrados na tua memória? Foi um ano fantástico, né? O movimento de massa na rua é uma cachaça, né? É uma coisa que empolga, é uma coisa... É emocionante, né? Eu brinco, digo assim, uma das coisas que mais me fazem chorar é a emoção de você estar num coletivo com a mesma vontade, com a mesma garra, você olhar para o lado, olhar para os lados, assim, você ver as pessoas com aquela esperança no olho, né? Aquela vontade de fazer a coisa acontecer. Eu acho emocionante até hoje. 68 foi um ano de grandes emoções, né? Foi um ano de grandes movimentos de rua, foi um ano que eu comecei a subir impostos para fazer discurso para a massa, né? E gostei, né? E foi o ano do movimento dos 100 mil, né? Que foi um dia memorável, né? Foi um dia que marcou todos nós. Mas eu me lembro quase que cada minuto daquele dia, né? Foi um ano também onde começou a violência a crescer nas ruas, né? Onde a gente teve que aprender a se defender e atacar. Então, foi um ano que teve uma movimentação, uma virada grande. Até então, a gente como que brincava um pouco com essa coisa da repressão. Depois veio aquela fase onde a repressão já se fazia presente, mas era um pouco distante. 68, não, ela se fez presente, que ela apareceu na vida da gente. A gente começou a ter, por exemplo, que dormir em lugares diferentes para não ser preso. A gente teve companheiros presos. Teve o caso do Jamarque e o Pedrinho. E teve um outro rapaz junto que eu não me lembro. O Gileno, não foi o Gileno. Que foram presos porque, enfim, acusaram eles de terem tocado fogo num carro de polícia. Aquilo tudo chegou muito próximo da gente, né? Então, e aí a necessidade da gente também começar a se organizar para reagir à violência. E aí, assumindo a violência. Quer dizer, aquilo foi quase como um passe, né? De repente, das bolas de gude que a gente começou a jogar na Avenida Rio Branco, a gente passou a ir com porrete para a rua. Então, na hora que a PM vinha, a gente, em vez de recuar, a gente avançava, né? E depois veio também a fase de que a gente não ia só mais de porrete, a gente já ia armado, né? E aí fomos assumindo a violência como parte inerente daquilo tudo. Era impossível escapar. A violência nos foi imposta, até por questão cultural. A gente é a classe média. A classe média não tem a violência, a não ser por desvio de caráter, né? Não tem a violência como uma coisa inerente à sua história, à sua cultura, né? E a naturalidade com que você vai assumindo a violência é fruto do momento que você vive, né? O medo que a repressão produzia na gente, eu digo que sempre foi maior do que a violência que a gente começou a reproduzir. Porque toda a correlação de força era absurda. Se você pensa que era um Estado, né? Contra uma vanguarda de um grupo de estudantes de classe média, né? Isso tinha uma dimensão e tinha um poder que era aterrorizante. Era aterrorizante. É porque realmente a gente era muito jovem. Quando você é jovem, você tem essa maravilhosa sensação de autossuficiência e de poder, né? Você pode contra tudo, né? Mas o segundo semestre de 68 foi bem mais duro, né? Foi, foi terrível. O segundo semestre de 68 começou, né? Depois do movimento 100 mil, né? Porque o dia dos 100 mil veio, como vocês sabem, consequência de toda a morte do Edson Luiz, né? Todas aquelas passeatas menores. E aí, realmente, a repressão começou a bater feio, né? Ainda teve o episódio lá do Ibiúna, do congresso de Ibiúna, né? Depois ficou fácil criticar, né? Mas antes, na verdade, o que havia era uma grande preocupação de ter representatividade para poder crescer no movimento. A questão era essa. Era buscar representatividade. A gente estava delegada a uma clandestinidade muito grande, né? Eu me lembro que, um pouco antes de... Eu tinha sido tirada como delegada, porque eu era vice-presidente do CACO, né? Então, eu era uma das pessoas que ia representando a faculdade de Direito, né? Então, mais ou menos uma semana antes, ou uns 15 dias antes, eu tive que sair de casa. Tive que entrar na clandestinidade, né? Tive que morar na casa de pessoas amigas para poder ir para Ibiúna, né? Assim mesmo, depois, parece que eles conseguiram seguir algumas pessoas. No meu caso específico, ainda foi horrível, pelo que a polícia depois me disse, que parece que tinha um carro de polícia que estava seguindo o ônibus que eu estava, porque eles ficavam esperando a gente na rodoviária. E eu sempre fui grandona, né? Um cara muito... Uma figura que era muito fácil, né? De ser detectada. E o carro onde eles estavam teve um desastre horroroso. Os caras se machucaram muito, não sei o quê. Quer dizer, teve toda uma questão, um aparato, né? Para detectar onde é que era o Congresso. Para nós, eu passei uma semana lá, né? E, na verdade, além do que foi uma grande farra, né? Você bota numa fazenda como aquela, né? O bando de... Foi um tal de namorar, um tal de beijar na boca, um tal de ser feliz. Que eu acho fantástico que as pessoas façam questão de não se lembrar. Eu me lembro e acho o máximo. A gente era jovem, cara. A gente era normal, entendeu? Aí depois tem muito aquele negócio, a repressão fazia uma coisa muito ridícula, né? Porque vinha toda uma censura em cima de que... Ah, era um bando de garotos e garotas que estavam lá. Então, o que a gente mais achou foi pílula anticoncepcional. Agora, imagina se alguém ia começar uma pílula anticoncepcional no início de um congresso. Quer dizer, ou você já estava tomando, como a maioria de nós já tomava, ou então você não tomava, né? Quer dizer, seria para ter camisinhas. Mas naquela época não havia essa preocupação. Acho que nem havia camisinha, né? Então, mas era a forma da repressão tentar desqualificar, né? E nós, muitos de nós, babacamente, né? Reproduzíamos esse discurso omitindo esse lado feliz, né? Por que omitir? Por que negar, né? Por que não lembrar, né? Na verdade, foi uma delícia aquela semana. A gente fez muita discussão política. Se fez muito acordo político, se fez muita briga política. De fato, se viveu muito intensamente aquela semana. E no meio dessa vida tem o lado amoroso, tem o lado de paixão, tem o lado, né, de toda aquela juventude. Então, na verdade, quando a gente caiu, que aí foi o dia que a gente... Quer dizer, a liderança soube, né? Eu fazia parte da liderança e a gente soube na véspera, né? E aí tivemos uma discussão que eu acho que foi uma das coisas mais fortes que aconteceram naquela época. A decisão, se a gente tentava fugir ou se ficava, né? E aí eu acho que tem uma coisa... Aconteceu um fato que eu acho um fato brilhante, heróico, fantástico e que também a repressão desqualificou e a esquerda terminou, né? Entrando na onda da desqualificação. Que foi a grande liderança nossa, que foi a grande liderança nossa, que era Dirceu, né? Vladimir e Travassos. Aceitarem, por unanimidade, ficar sabendo que eles iam ser presos, possivelmente não iam sair tão cedo. Como não saíram? Foram sair, né? Quando a gente foi trocado pelo americano. Fala um pouco da tua militância. Em que setor da organização você atuava? Eu sabia atirar porque eu tinha aprendido a atirar com meu pai, né? Mas atirar com arma de fogo, não sei o quê. Aquelas coisas, né? Que você vai aprendendo na vida. E então... Eu fui uma das primeiras mulheres, acho que fui a primeira mulher da DI, que começou a trabalhar na área de luta armada, da cobertura, a panfletagem. Porque depois do congresso, quando a gente foi solto, logo em seguida veio uma ordem de prisão preventiva. Aí eu caí na clandestinidade mesmo. E aí a gente tinha que sobreviver. De repente a organização tinha um número muito grande de pessoas que tinham que ficar escondidas. Clandestinidade custa caro. Você tem que ter dinheiro para poder ficar. Aquela época você alugava um aparelho, uma casa que a gente chamava aparelho, apartamento e tal. Você tinha que deixar três meses de depósito, né? Não precisava fiador, dava três meses de depósito. Era uma fortuna, né? Então você tinha... A gente morava em geral, não morava sozinho, morava em coletivo e tal. Mas, de qualquer forma, tinha que largar um aparelho hoje, porque era uma pessoa que era presa, podia delatar. Enfim, daí começaram os assaltos a bancos para poder manter toda essa infraestrutura. E a gente chamava mesmo de infra, né? E as ações armadas vieram muito em função disso, né? Da mesma forma, por exemplo, eu atuava fazendo segurança armada, movimento do pessoal que atuava no movimento operário, né? Até para fazer uma panfletagem em porta de fábrica, você tinha que ir com cobertura armada, porque quem ia reprimir a gente já não era mais o DOPS, era o Exército, né? Então, eu comecei a atuar logo nessa parte armada, como eu disse, porque eu sabia atirar. E aí foi uma coisa, foi levando a outra. Na minha cabeça, a coisa era muito simples. Tem que fazer, alguém tem que fazer, eu tenho que fazer. E vamos fazer. Quer dizer, a proposta nossa era muito clara como uma meta. O que era preciso fazer para chegar lá, a gente fazia. E sem maiores sustos, né? Com todo o cagaço que correspondia a uma situação de violência. Como eu digo, quem disser que não disser, eu acho que está exagerando. O cagaço era grande. Cada um tem sua forma de reagir, né? A minha era, me anestesiava um pouco. E a gente enfrentando o que se colocava. E naquele momento, qual era a sua visão da opção para a luta armada? Eu achava que era inevitável. Era inevitável. Eu achava que sem luta armada a gente não ia conseguir derrubar a ditadura. Eu achava piamente, eu acreditava piamente que a gente poderia conquistar a adesão do movimento operário, né? Resumidamente, como é que foi a sua prisão? Resumidamente, eu estava fazendo, entre outras coisas, ainda fazia a cobertura armada das ações de M.O., que a gente chamava, né? O movimento operário. Então, eu não me lembro agora mais, porque já passou tempo e eu menti tanto sobre essa queda, tanto, tanto, para a polícia, que às vezes eu tenho que refazer a história para lembrar exatamente o que era verdade, tá? Porque a gente tinha aquele treinamento. A gente inventava uma história e mantinha aquela história, né? E a gente terminava acreditando nela. Eu juro para você que, no final da história, eu estava quase acreditando que aquilo era verdade. É uma forma também de você esquecer o resto, né? Mas a verdade verdadeira é que, por algum motivo, nós estávamos sem carro, porque eu não andava sem carro, e estava na Praça de Tiradentes, e a pessoa que via trazer o carro atrasou, ia atrasar naquele... Por isso que a gente tinha aquela rigor, né? De horário de ponto, né? Marcou 11h30, tinha que ser 11h30, porque, por exemplo, no meu caso, eu entrava, como a gente dizia no ponto, às 11h30. E não podia ficar ali de bobeira esperando. Foi o que aconteceu no dia. Eu fiquei. Posso ter ficado dois minutos, não interessa. Era 1º de maio, né? A polícia estava toda na rua, porque sabia que ia acontecer alguma coisa. Nós estamos falando de 1º de maio de 1969, né? E não deu outra, né? Passou o cara do DOPS, olhou e disse, aquela é aguta, pô. E aí veio em cima, né? Eu estava com outros companheiros, né? Duas companheiras. Uma delas era a Soninha, né? Que era casada com o Stuart, né? O Tutti. A Soninha trabalhava na mesma base que eu. E ela e a Pimentinha, que era uma outra companheira nossa, deveriam ter saído. Mas, enfim, tem aquela solidariedade, ficar para brigar junto. Terminou que nós caímos. Com relação de força, era absurdamente louca, contra. O Ricardinho, o Ricardo Vilas, né? Ainda reagiu, atirou. A gente atirou do outro lado. Armou-se uma grande confusão. No final, a gente terminou preso. Fugiram algumas pessoas que estavam com a gente em volta. Deram para eles fugirem. O carro deu para fugir. Mas a gente caiu, né? Em que momento você ficou sabendo do sequestro? Cara, foi ridículo isso. Olha... Quer dizer, foi ridículo. Foi cômico, tragicômico. Sei lá como qualificar. Eu estava em São Paulo, né? Eu tinha sido levada para São Paulo. Aqui, naquela época, ainda não tinha o DOICOD, né? O DOICOD se formou depois do sequestro americano, que foi um aprofundamento da organização da repressão. Naquela época, ainda os serviços brigavam. Que nem a esquerda brigava, os serviços de informação brigavam, né? As forças lá brigavam. Então, como o DOPS tinha me prendido, era cômico, né? Quando o exército queria me interrogar, quem me protegia era o DOPS. Vai viver uma contradição dessa. A gente vivia. Bom, então, em um determinado momento, o exército me sequestrou, literalmente. Me sequestrou da cadeia, uma madrugada, e me levou para São Paulo. Conseguiram uma ordem lá do juiz. Os juízes faziam tudo naquela época que eles queriam. E me levaram para São Paulo. Porque eles usaram a desculpa de que eu respondia ainda o processo por Ibiúna. O processo de Ibiúna estava na mão do exército. Então, me levaram para São Paulo. E aí, voltou tudo de novo. Voltou num grau muito pior, né? Porque o exército era Albã, né? Em São Paulo. E aí, para não saberem que eu estava presa, sendo interrogada de novo, isso já tinha passado uns três meses já da prisão, eles me mantinham no antigo presídio Tiradentes, que depois foi implodido e tal. Naquela época, o presídio Tiradentes já não tinha mulher presa. Então, o prédio principal eram presos comuns, homens, e tinha um prédio do lado que eram os presos políticos, homens. Então, me levaram. Imaginamos, loucura, né? Me levaram e eu ficava numa cela solitária do lado dos presos comuns embaixo. E aí eu vivi coisas fantásticas, né? Fantásticas. Eu acho que por isso que depois eu dizia que eu tinha uma dívida com presos comuns e vim trabalhar durante muitos anos no sistema penitenciário, porque, realmente, eu vivi com pessoas presas. Eu não vivi com monstros presos. Eu não vivi com grandes organizadores nem chefes de qualquer... Eu vivi com população carcerária presa, né? E a solidariedade que eu tive daquelas pessoas foi uma coisa fantástica. Primeiro, eles ficavam absolutamente atônitos como é que o Exército podia tratar uma menina daquele jeito. Cada vez que eu saía e voltava de interrogatório, eu ouvia ainda, por mais que eu estivesse mal, eu ouvia ainda a indignação deles, né? Os caras fingavam, né? Os milicos de tudo, né? Os covardes, vem bater em homem. Larga essa menina pra lá, seus covardes. Só batem nela porque está desarmado. Se tivesse amado, a armada matava você. Aquilo me dava um ânimo, cara. Eu me sentia a pessoa mais poderosa do mundo, porque tinha uma coisa legítima, né? De solidariedade e de acreditar naquilo. Mas, principalmente, solidariedade, que é uma coisa difícil quando você está na desgraça. Até no dia a dia, né? Quando você está numa situação em desvantagem, desgraça, você ter pessoas que se manifestam, eles estavam se arriscando, de certa forma, né? Teve um dia que os caras estavam me levando, mandaram abrir a cela, começaram a andar pancada com todo mundo. Um troço, assim, meio dramático, né? Então, eu vivia essa solidariedade, mas isso não me dava as informações que eu precisava, né? Então, por exemplo, eu tinha um vizinho de corredor de solitária que o apelido dele era tortura. Devia ser o amor de pessoa, né? Pro teu apelido desse. Mas o tortura era um gentleman comigo, né? Então, por exemplo, as guimbas de cigarro que eu consegui, na época eu era uma fumante daquelas de três maços por dia, então, uma guimba de cigarro é algo que não tem preço, né? O tortura passava o que ele conseguia guardar, coitado, que era muito pouco, que a miséria na cadeia é muito grande, sempre foi. Então, aquilo tinha um valor muito maior, né? Porque, de repente, se fosse uma pessoa que tinha muito, né? Dividir o pouco sempre, eu acho, muito mais valoroso, né? Valioso. Então, mas o tortura era analfabeto. Aí tem um episódio que eu preciso contar, porque foi naquela época do sequestro, que foi o sequestro, aconteceu no dia 5, né? Ou no dia 4, no dia 4. Mas, bom, eu não sabia de nada. Na verdade, eu não sabia de nada, porque eu não tinha acesso a nada. Não tinha rádio, não tinha televisão, não tinha jornal, não tinha nada. Tinha uma mudança. Teve uma mudança de guarda, porque a gente percebia pela quantidade de guarda que passava para cima e para baixo, lá no que, para mim, era alto, mas era o chão, né? Porque eu estava debaixo do chão. Então, aí, entre nós dois, nós conversávamos pelo boi, né? Que é o buraco da cela, né? Aí o tortura dizia, ele me chamava de política. Política, parece que teve alguma confusão, porque dobrou a guarda. Aí eu fui prestar atenção, realmente, no barulho do espaço, aquelas coisas de cadeia, né? Que você fica muito ligado nesses sinais. Mas aquele momento também, um pouco antes de eu ir para São Paulo, que eu tinha acesso à informação, sabia que o Costa Silva estava doente. Aí eu pensei, vai ver que morreu o Costa Silva, está... Um momento que algum dia era possível estar acontecendo alguma coisa estranha. Aí ele, um dia, me acorda, eu tinha voltado de interrogatório, se me voltava muito mal, ele me acorda, política, política, mataram um de vocês. Aí eu, caraca... Ele tinha conseguido o jornal, que uma das moças que limpava lá, tinha trazido, e aí ele disse... Aí eu falei, por quê? Ele disse assim, porque aqui eu consegui ler. Ele lia mal, ele era analfabeto, lia mal. Ele tinha conseguido ler comunista. Comunista era todos meus. Viramos uma grande fraternidade. Aí eu falei, lia aí para mim. Aí ele viu assim, ah, é um nome muito difícil. Aí a primeira coisa que veio na cabeça, é Marighella. Não é porque dos nomes difíceis que poderia sair, manchete, era Marighella. Aí eu falei para ele, soletra, porque de vez em quando ele conseguia ler uma coisinha lá, eu mandava ele soletrar, e aí eu dizia para ele o que ele tinha lido e tal. Aí foi... Foi muito emocionante. Vou chorar de novo. Não, vou ver se eu consigo contar a história sem choro. Ele começou a ler as letras, né? H. Aí eu disse, meu Deus, esse é Horácio, o Heráclito. A gente começa a pensar, qual é o nome? Vai, vai, tortura, lê. Aí ele, H, O, C, H, I. Aí eu, oxi, que merda é essa? Aí no final, oxi, minta. bateu uma coisa louca, de cadeia. Aí eu comecei a contar para ele quem era o Ximim. O Ximim, poeta, que era a grande liderança no Vietnã. O Vietnã, a luta do Vietnã, o que que era? Aquela coisa do Vietnã com o imperialismo, o grande imperialismo. E aí eu comecei a contar coisas assim, eu sabia naquela época ainda alguns versos de cor, e aí chegou, e ele ouvindo aquilo, eu falando pelo boi, aí uma hora ele falou assim, política, para, para. Aí eu disse, o que que houve? Ele falou assim, sabe o que que eu acho? Eu acho que vocês são malucos. Vem se pode um cara ficar 12 anos numa caverna, escrevendo versos, para sair e para lutar pelos outros, vocês são doidos. Na cabeça dele, a gente era doido mesmo. E eu querendo passar para ele que como aquilo era inevitável, e como aquilo era necessário, e como aquilo, por outro lado, era motivo para uma grande admiração. Aí ele, eu me lembro que ele falava assim, olha, eu acho que vocês todos, os comunistas são muito malucos, mas vocês são gente fina, está aí, está aí, sabe o que eu acho que são gente fina? Aí, mais ou menos era isso, naquela época. Então, esse foi o último diálogo que eu tive com alguém, porque logo depois tiraram tortura, né, da minha cela vizinha, já era preparativos, né, para, já tinha saído a lista, né, já era preparativos para fazer alguma coisa conosco, só que eu não sabia de nada, eu não sabia absolutamente de nada. vieram me tirar, mandaram eu tomar um banho, de vez em quando, quando eu ia para o interrogatório, eles mandavam tomar um banho, talvez porque eu estivesse fedendo, sei lá por quê, mandaram eu tomar um banho, eu tomei um banho, botei lá a roupa que eles me deram para botar, a famosa mini saia, na verdade, foi escolhida pelo exército, também não devia ter muita alternativa lá não, né, e aí me botaram no camburão. E aí vem a coisa do azar de ser a única mulher, né, fora outras coisas que depois eu tive que viver, mas o azar de ser a única mulher que eu fiquei isolada o tempo todo. Então, eu vi pelas gretas do camburão que a gente estava dando a volta no pátio, então a gente devia estar indo para o lado dos meninos. E aí quando a gente chegou lá, estava uma coisa, né, porque eu, uma gritaria, aí daqui a pouco começaram a cantar internacional, eu disse, caramba, como disse, quando canto internacional, das duas, uma, ou é para festejar alguma coisa, ou para enterrar alguém, né. Não estava muito com o clima de festejo, né, aí eu disse assim, cara, vamos enterrar, só pode ser, né. Aí, começo a ler os nomes dos meninos que estavam lá, né, tudo menino para mim. O Nofre Pinto, disse, mas olha, as companhias para mim eram pelotão de fuzilamento, né. O Nofre Pinto, José Ibrahim, o Zé Dirceu, Vladimir, Travassos, eles já tinham reunido os meninos todos lá, né. Aí eu disse, ferrou, cara, vamos morrer, né. Mas o que você sentiu? Profundo cagaço. Profundo cagaço. Eu me lembro que a única coisa que eu não queria, que eu queria ter tempo para me controlar, para não fazer xixi nas calças, que eu não posso esquecer daquelas coisas humilhantes quando você é fuzilado, todo mijado, né. Eu disse assim, ah, não, pelo amor de Deus, quero ficar pelo menos inteira, né. Não, muito cagaço, muito medo, muito medo, muito... Pô, é assim, é assim que acaba tudo, né. Em momento nenhum, me pensei em não valeu a pena. Inclusive, uma das coisas, eu queria fazer um comentário, porque tem muito que ver com o que a gente está vivendo hoje no Brasil. Eu estava em São Paulo, o Ricardo estava no Rio. O jornal O Globo inventou que eu e o Ricardo tínhamos nos recusado a sair da cadeia. Bom, a única coisa que eu posso dizer é o seguinte, eu estava em São Paulo, ele estava no Rio. Ninguém me escutou, até porque eu não sabia o que estava acontecendo. Isso virou uma verdade. E virou uma verdade que ficou sendo repetida. E quando eu tomei conhecimento daquilo, o Iro Cardin tomou conhecimento daquilo lá no México, mas aquilo foi uma porrada na gente. Uma porrada. Aquilo humilhou tanto a gente. Tanto. Principalmente porque eu era um quadro, cara. Eu tinha orgulho do que eu era. Eu tinha orgulho do meu comportamento até então. Eu estava segurando o diabo em termos de informação, sofrendo por conta disso. E aí, um jornal, transforma uma mentira numa verdade e te dá uma porrada. É o que a gente vive muito hoje. Quer dizer, de repente, você não tem que provar nada. A mentira vira verdade, a acusação vira verdade e você desmoraliza as pessoas e você enxovalha a vida das pessoas. Entendeu? E a gente fica aí de plateia e a gente até capaz de estar repetindo esse menor senso crítico. Eu nunca mais li nada na minha vida sem perguntar se aquilo era verdade o que estava por trás. Aquilo me marcou profundamente. Claro que a minha vida, a minha história, depois se impôs e as pessoas sabem que aquilo não pode ter sido verdade. Pelo fato de eu não estar no Rio de Janeiro, ninguém ter me entrevistado. O Ricardo também deu provas de interesse de caráter dele. Agora, é um artifício que a direita usa sempre. É aquela tentativa sempre de você desqualificar as pessoas, de você desqualificar os atos. Mas, felizmente, eu não sabia de nada nesse momento. Eu estava achando que eu ia ser fuzilada, sei lá o que, que morte a gente ia ter. A minha preocupação era ter dignidade, né? E até que nós chegamos no DOPS, São Paulo. Mas aí, no contato com os meninos, que eu fiquei sabendo o que tinha acontecido, todo mundo riu muito, né? Houve, assim, cenas hilárias, né? Porque eu não estava sabendo de nada. E eles estavam acompanhando, tinham acompanhado o Lista. Claro, porque eles estavam presos há muito tempo, né? E eu estava ainda em interrogatório. Então, aí foi uma alegria, né? Aí virou uma festa. Aí virou festa. Porque aí você até pode morrer depois, mas você tem algum motivo para comemorar, né? E, mais uma vez, eu fiquei sozinha. Então, enquanto os meninos ficaram nas celas coletivas, porque foi absolutamente injusto comigo, enquanto os meninos ficavam na cela coletiva, né? Do DOPS. Eu fui para uma cela solitária, né? No final do corredor. Mas foi uma festa. Tinha que passar pelas celas coletivas. Aí todo mundo cantava internacional. Todo mundo gritava para dar força e tal. Realmente, depois de vivenciar a realidade, o que estava acontecendo, tomar conhecimento do que estava acontecendo, aí realmente você diz assim, bom, agora, se a gente perder, realmente valeu a pena, né? Valeu a pena. Eu acho que o impacto de ter se sequestrado o americano naquele momento... A gente pode fazer as autocríticas que quiser depois sobre luta armada, sobre correlação de forças. Agora, o impacto que teve para nós, que estávamos presos, para eu que ainda estava interrogatória, a notícia do sequestro, né? e você está numa lista de troca. É fantástico. É fantástico. É fantástico. Por mais que eu soubesse, inclusive, que devia ter sido um pouco por azar, né? Como foi? Quer dizer, eu saí a única mulher, não é porque eu era nada de destaque enquanto mulher, é porque eu era um dos quadros da DI que estava preso. Quer dizer, isso aí é... Toda ciumeira que eu despertei depois em muitos meios aí não muito interessantes para mim, eu sempre dizia assim, gente, não tem nada de mais. Eu saí a única mulher simplesmente porque eu era quadro da DI. Mulher quadro da DI presa naquele momento era eu, não tinha outra. Então, não foi nenhuma... A lista, como depois eu fiquei sabendo, quer dizer, foi feita muito em cima desses critérios e correspondia muito ao que a gente pensava na época. E como é que foi o traslado de São Paulo para o Galeão? Traslado, a gente... Eu sempre separada dos meninos, né? Mas a gente foi para uma base, eu acho que era com o Bica a mesma base, e a gente veio num avião de aeronáutica, né? Tinha uma coisa de agressão, né? De raiva, de... Mas tudo contido, né? Quer dizer, ninguém apanhou, por exemplo, de São Paulo para cá, né? Eu levei uma outra palpadela, porque aí os caras se aproveitam, né? Para te humilhar, te desqualificar. Agora, mete mão em calcinha, essas coisas, para fingir que está revistando. Na verdade, para te humilhar. Mas eu já estava tão ferrada naquela ocasião que... Aquilo ali não passava. Agora, quando a gente chegou na base do Galeão, foi muito agressivo, quer dizer... O Marquete, por exemplo, que veio encontrar a gente lá, ele veio da Ilha Grande, Ilha das Flores, que tal, Ilha das Flores veio de helicóptero, ele veio apanhando, ele chegou lá muito arrebentado, né? O Ives Marquete, o Ricardinho também veio de Camburão, apanhou também até chegar lá. Tinha aquelas coisas de... De vez em quando passava um, dava um cacete, né? Porque estava um ódio, né? E, ao mesmo tempo, a gente sabia que era melhor ficar quieto, porque ia sobrar, né? E ninguém queria morrer numa hora daquela. Ainda tinha chance da gente sair, né? Então, foi isso. Quer dizer, depois teve um... Comigo vieram todos os de São Paulo, quer dizer, os três, né? O trio estudantil, né? Travassos, Vladimir, Dirceu, Onofre, o Léo, o Leonardo, o Frate, o Ibrahim. Acho que foram eles. Aqui no Rio estava o Flávio, né? O Ives e o Ricardinho, né? E depois a gente pegou o Chuchu e o Bezerra, o velho Bezerra. E aquela foto, como é que a memória você tem da forma como aquilo foi armado na pista em frente ao avião? Ali, me lembro que eles disseram que precisavam tirar uma foto e aí muita chacota em volta, né? Dizendo, ah, a gente tirava uma foto para a posteridade. Aí tinha outros que diziam assim, é a última foto antes de morrer. Tinha muita provocação. O clima era de extrema provocação. Era assim, por favor, façam alguma coisa para a gente pegar vocês, entendeu? E aí era muito contrastante, porque entre nós estava todo mundo muito sereno. Quer dizer, o Marquete chegou muito nervoso, né? Porque ele tinha apanhado muito, estava dolorido e tal. Mas aí logo se acalmou. Então o clima entre nós era um clima de muita serenidade, né? E aí um olhava para o outro, tentava mais ou menos fazer o negócio das algemas, né? Que a gente botou para frente, numa de denunciar que a gente estava algemado, que era um absurdo ali, aquelas alturas, ainda precisavam algemar todo mundo. E o voo? E como era esse avião? Pois é, né? Aí também tem folclores no meio, né? Mas o que eu lembro? Vamos lá. A gente foi sentado numa... Era um banco de cordas, aquelas cordas tipo paraquedismo, que tem coisa de paraquedismo, né? Então a gente sentava e botava um guardinha. Era um de nós, um guardinha da aeronáutica, né? A gente amarrado com corda nas pernas aqui, aí a corda vinha, amarrava aqui e você sentado ali, né? Não podia falar, não podia nada. Extremamente confortável. Eu estava muito cansada, eu estava muito maltratada, né? Naquele negócio. Então eu dormitava um pouco e tal. A gente não sabia direito o que ia acontecer, não nos dava notícia nenhuma, né? Aí, de repente, a gente parou, subiu o Bezerra, aquela coisa. Eu me lembro muito dele entrando, aquela dignidade, né? O Bezerra era um senhor já, 61, que ele tinha, cabeça branca, aquele cobertor de preso no pescoço. Era uma figura, né? E ele era uma figura que passava, transmitia uma força. Ele era um homem muito bonito, né? Aquele olho azul de caboclo dele, né? E uma força, uma dignidade muito grande, né? E, engraçado, eu, na minha lembrança, quem tinha assoviado a Internacional tinha sido ele. E não o Chuchu. Engraçado, né? Depois disseram que era Chuchu. Eu associei a Internacional sempre ao Bezerra. Até porque eu acho que combina mais com a figura dele, né? E aí botaram ele sentado num dos meus lados, né? Quer dizer, tinha um guardinha, e ele. E tinham nos dado umas caixinhas, assim, onde tinha um copo de leite, uma maçã, um sanduíche e um biscoito, uma coisa assim, né? Aí ele chegou, nada, né? E a fome já estava apertando, né? Aí todo mundo começou a abrir as caixinhas, comer e tal. E aí aquele negócio começou a me dar uma certa agonia, não traziam a caixinha para ele. Aí eu fiquei, assim, fazendo um movimento para ele ver a caixinha, para pedir a dele, né? Isso também foi contado já de outra forma. Eu vou contar como eu lembro. Primeiro que ele... Ele cumprimentou a nós todos, foi muito engraçado, engraçado, foi muito bonito. Quando chegou, ele disse, saudações comunistas, companheiros, né? Aí sentou, companheira, aquele jeito, né? É fantástico ele, fantástico. Uma dignidade, né? E aí ele pede a caixa, o cara disse, não tem mais, não acabou. Quer dizer, aquela coisa boba do castiguinho, né? Aí eu fui e disse para o cara do meu lado, passa para ele. Aí o cara foi, o pobre do soldadinho, né? Porque os soldados estavam assim, atônidos, não sabiam o que fazer, né? Aí passou, eu dividi meu lanche com ele. E eu achei muito legal porque ele alcançou escrever as memórias dele, né? E ele descreve essa cena. Como eu me lembro, ele se lembrava dessa cena e está lá nas memórias dele, né? Que ele diz que essa coisa da gente ser solidário, né? Um com o outro. O comunista sempre é solidário, ele diz assim. É uma coisa muito legal porque eu não passaria nunca pela cabeça nenhum de nós não dividir, né? Teve a hora, a famosa hora do xixi, né? Que os meninos todos iam fazer xixi e por razões anatômicas era mais fácil para eles, apesar de amarrados, baixar a braguilha e fazer xixi, né? Aí me deu vontade de fazer xixi. Aí eu quero fazer xixi. O soldadinho chamou o major. A moça quer ir no banheiro. O banheiro era um vaso com uma cortina. Os meninos ficavam de costas. Era tudo homem, só tinha eu de mulher, mas também ficavam de costas e não tinha nenhum problema. Aí na hora que eu fui fazer xixi, eu disse, seu major, eu sou diferente. Não dá para ser assim, né? Aí o cara xingou, criou um escarcel e era simplesmente desamarrar a minha mão e puxar a cortina para poder eu fazer meu xixi em paz, né? O clima era todo assim. O clima era de assim... A gente nunca sabia se a gente ia completar o voo. No fundo, no fundo, eu acho que todos nós tínhamos uma imensa esperança de poder dar certo tudo, né? Mas a gente estava se preparando para o pior, né? De repente, ligaram o alto-falante. Foi um susto só. Eu, pelo menos, tomei um susto enorme. Porque, para mim, eu estava mandando voltar ou algo pelo estilo, né? É que era 7 de setembro e aí era a mensagem oficial que eles fizeram questão de reproduzir no alto-falante, né? Foi um voo longo, foi um voo sofrido, né? Mas eu acho que foi um voo com muita esperança. É aquela coisa de... Nós vamos para a liberdade, né? E uma liberdade conquistada, né? Aquela coisa da liberdade conquistada, aquela coisa da troca, para mim, tinha um sabor especial, né? Porque eu acho que tinha uma coisa de... É, demonstração mesmo, né? De organização, de capacidade de luta, de sacação, né? De... Nossa, a gente bolava tanta, tanta ação quando eu estava ainda solta, né? E a gente ficava no aparelho bolando a ação, que a gente podia fazer isso, podia fazer aquilo, que a gente tinha que manter aquela estrutura toda funcionando e tal. e alguns sequestros se pensou rapidamente, mas era uma coisa tão complicada e era uma coisa que a gente achava tão impossível, né? Que quando eu vi dar certo, eu achei o máximo, o máximo. E sempre tive essa sensação assim, no momento que eu soube que estava na lista, me veio uma sensação de gratidão. Gratidão. Gratidão por quem me botou, que sentimento você tinha realmente durante aquele... Não falei que era chorona? Durante aquele voo tão longo assim, o que você mais lembra do teu sentimento mesmo? Esse longo... O sentimento assim de... um pouco atônita. Meu Deus do céu, está acontecendo, né? Está acontecendo. Que era uma coisa muito grande, né? Era uma ação fantástica, era uma ação de um peso para nós, enorme. A gente estava apanhando muito já, né? Como esquerda. Então, foi um... Foi um momento de revide, né? Muito grande. Então, sempre que eu falo dessa questão do sequestro, digo assim, gente, vamos contextualizar. Vamos ver a questão do sequestro? Não é hoje. Não é agora, nesse momento histórico, nesse momento no Brasil ou nos Estados Unidos. É naquele momento histórico. Naquele momento histórico, para mim, para a minha família, depois do que eles relataram, apesar de todos terem ficado com muito medo, mas teve um sabor de vitória. Eu me lembro a minha irmã, uma das minhas irmãs, contando que ela pegou um táxi, assim que ela soube, ela saiu correndo, pegou um táxi para ir para a casa da mamãe, né? Aí, disse que o motorista do táxi falou assim, senhora vê, tem uma moça nessa lista. Ai, deviam dar o prêmio de mãe do ano para ela. Aí, a minha irmã não aguentou, disse assim, mas aparece, ela não podia dizer, né? Mas parece que ela é uma moça nova, será que ela é mãe? Não interessa, só tem prêmio de mãe do ano para a mulher, deviam dar para ela, mãe do ano, é o máximo, o cara assim. Então, esse sentimento, assim, né? Que bom que aconteceu alguma coisa, né? Contra esses caras. Houve mais uma parada, mais um escala, então, depois de Recife, né? Teve, teve a escala em Manaus, né? Hã? Belém, né? Belém, para mim era Manaus. ainda não? Então, foi Belém, não sei. Para pegar o chuchu, porque ele vinha de Belo Horizonte, né? Não conhecia ele, era um cara da colina, fiquei sabendo dele, né? Quando soube da lista. Era da Corrente. Era da Corrente, de Minas, é. E aí, fomos para o México. O voo foi muito longo mesmo, a que você atribuiu? Isso teria havido alguma segunda intenção? Na hora, eu não achei nada. Na hora, eu achei, até porque eu não tinha muita dimensão de tempo. Eu estava meia, né, desfocada ainda, né? Então, eu não tinha muita dimensão de tempo. Eu sei que eu dormia, acordava, ficou noite, ficou dia direito. Eu não me lembro direito, tinha uma coisa de... Agora, depois, a gente chegou a conversar sobre isso, né? que a gente achou que, de repente, eles tinham demorado para ver se conseguiam dar a volta, né? Porque, realmente, as Forças Armadas estavam muito divididas. Depois, a gente até leu sobre isso, né? Veio... Vieram algumas informações, né? E estavam muito divididos, né? Tinha gente que achava que deviam, já sabiam da casa, já tinham a casa cercada, né? Então, havia uma esperança de invasão e pegar o embaixador ainda vivo, né? E aí, eu não ia estar aqui nem ninguém para contar a história, né? Com certeza. Agora, felizmente, deu tudo certo, né? E o desembarque no Nesco foi imediato? Não, a gente ficou... Teve uma tentativa... Quer dizer, depois a gente analisou achando que era uma tentativa do cara de... Do cara que eu digo o major responsável por nós de... Fazer algum tipo de... trapaça na nossa entrega, porque tem um negócio de entrega, a gente parecia pacote sendo entregado, né? Tinha que assinar lá e o... O... Acho que era o cônsul, né? Que veio receber no Nomexco, veio receber a gente, exigiu que a gente primeiro, né? Fosse desamarrado, ele ficou... Ele ficou muito chocado com aquela história da gente estar amarrado que nem bicho, né? Sem a menor necessidade, não quer dizer? Amarrar com corda é para humilhar, é aquela coisa toda do simbólico que a direita trabalha muito, né? Você amarrar com corda, amarrar nas pernas, amarrar nos braços em nome de uma segurança, quer dizer, tinha, como eu disse, dois homens para cada um de nós, mais os outros extras, mais o comando todo, quer dizer, aquilo era realmente para criar o clima, né? e desqualificar. E até foi engraçado que a gente aprendeu o termo, né? Exponsados, porque... Exponsados em espanhol é com algema, né? E aí, nego, a gente achava que era esposados, né? Que tinha que ver com esposa. Aí foi cada confusão que se fazia depois nos discursos, era engraçadíssimo, porque o cara dizia assim, enfim, eram esponsados, e aí a gente... Ninguém trouxe esposa nenhuma aqui. Foi muito engraçado, era por causa das algemas. Na verdade, não eram algemas, né? Era o... Era a corda, né? Que estava amarrando a gente. Aí ele exigiu que soltasse todo mundo. Aí foi um alívio, né? Quando tira aquela droga de você... E eles apertavam só para machucar mais um pouquinho. Aí saltar daquele avião foi muito bom. Muito bom. E os primeiros geram o médico, como é que foram? Os primeiros dias no México, uma coisa que eu me lembro muito é que a gente fazia ginástica. Graças ao Bizerra, obviamente, que tem um lado dele, Milico, juntava com o Onofre, que era outro Milico, juntava com mais uns, dois ou três. Eu sei que a gente fazia ginástica lá no Parque Chaputepec, que eu voltei a visitar no final do ano passado, que é um parque lindo, que ficava em frente ao hotel. e me lembro, assim, coisas que tinham acontecido. Primeiro, um cansaço muito grande. Eu tinha um cansaço físico muito grande. Eu tinha saído num momento muito difícil para mim. e me lembro das discussões que a gente tinha, política, a gente varava à noite discutindo política, botando, tentando fazer acordos, para fazer... Porque a gente era muito procurado pela imprensa. Então, essa busca de um discurso comum, com as brigas todas normais que aconteciam, discussões, desavenças e tal, mas a gente tentava fazer um discurso único. É a velha história, a gente buscando um discurso consensual que não era ainda possível. Não havia uma unidade de princípios políticos entre vocês? Não havia. Não havia. Ali estava toda a esquerda representada, do Partidão ao Marighella, passando pela AP, que era o Travassos, as nova esquerda. Tinha a VPR, por exemplo, com quem a gente tinha discordâncias enormes. A VPR tinha uma postura muito mais foquista. Então, nós, apesar de estarmos fazendo a luta armada, a gente tinha uma posição muito leninista, no sentido da necessidade de entender, a necessidade da formação da vanguarda operária para liderar na busca do poder, na toma do poder. Enfim, a ELN era mais para luta armada, direto pela luta armada. mas havia um discurso contra a ditadura que, sim, era possível e, sim, a gente fez. Eu acho que, com raríssimas exceções, a gente não teve um comportamento ruim, a gente teve um comportamento de grupo, isso foi bom. Vocês tinham uma razoável liberdade de movimentos no México? Mais ou menos, primeiro porque a gente não tinha muita autonomia, não tinha dinheiro, não tinha aquelas coisas. Não conhecíamos a cidade, tínhamos uma oposição cubana, os gusanos cubanos, o pessoal foragido de Cuba, eles faziam demonstração na frente do hotel quase que diariamente. A própria polícia mexicana teve um comportamento muito dúbio. O México não era um lugar seguro para a gente. Quer dizer, o México tinha sido Tratelouco, no ano 68, nós estávamos em 69, o massacre de Tratelouco. O massacre de Tratelouco foi uma loucura, foi uma manifestação de estudantes numa praça e que, de repente, começaram a atirar dos prédios em volta contra aquela massa. E morreram mais de 300 estudantes ali. Isso tinha sido em 68, nós estávamos em 69, quer dizer, é muito recente a história, quer dizer, quem matou estava ali, e, obviamente, aquilo era uma situação muito pouco segura para nós. A gente ainda pensou em trabalhar e, graças a Deus, a gente pensou em fazer dublagem, porque naquela época estavam chegando as novelas brasileiras ou coisa pelo estilo, acho que era novela ou era filme, sei lá. Não, era o contrário, era novela mexicana para dublar, para português, não sei, eu sei que a gente ria as gargalhadas, imaginando, imagina o Vladimir com aquele sotaque alagoano, forte daquele jeito, porque é característica a maneira dele falar, fazendo, e conhecida principalmente a voz. A gente morria de rir, imagina o Vladimir dublando alguém, não é impossível, mas, enfim, a gente fez algumas tentativas até que o Fidel fez o contato com o grupo e convidou a gente para ir para Cuba e foi uma glória, foi o máximo. E a opção dia da Cuba foi tranquila para todo o grupo? Não, não, quer dizer, aí teve uma questão lá com o Ricardinho, porque a mulher dele tinha ido para o México encontrar ele, o pai dele trabalhava acho que para a ONU ou coisa pelo estilo, estava lá também, e aí a gente tinha um da mesma organização, da DI, que passou a se chamar MR8 com sequestro, tinha o Vladimir, o Ricardo e eu, então a gente discutia tudo em conjunto, o Vladimir, como estava preso há mais tempo, ele é muito disciplinado, sempre foi, extremamente disciplinado, então ele mais ou menos deixava a discussão rolar para entender o que estava acontecendo, e eu colocava o seguinte, se a gente for para Cuba, a gente vai assumindo o compromisso que a gente colocou para a Fidel, quer dizer, a gente vai para fazer treinamento, para adquirir documentação para voltar, quer dizer, isso para mim sempre esteve claro, a gente não foi tirado para ficar fora, a gente foi tirado para continuar a luta, e continuar a luta tinha que ser no Brasil, e o Ricardo já tinha colocado para a gente que a opção dele seria não voltar naquele momento, porque ele achava que, enfim, que queria viver um pouco lá, a vida pessoal dele, com a mulher, o pai, aquelas coisas, e aí eu coloquei que achava que ele não devia ir, e isso trouxe um problema grande entre a gente depois, ele ficou muitos anos magoado por causa disso, a gente quase que recentemente, há poucos anos atrás, a gente retomou essa conversa, e eu disse para ele, olha, eu acho que a gente não estava errado, não, quer dizer, eu não posso ver aquilo hoje, é o que eu sempre insisto, a gente tem que ver naquele momento, dentro daquele contexto, para mim, ir para Cuba sem ser com esse compromisso, era ir para Cuba, de turismo, isso aí para mim não se colocava, ele argumentava que o Bezerra também não iria ficar, aí eu dizia, mas o Bezerra é o Bezerra, há uma diferença, e outra coisa é que o Bezerra já estava doente, ele estava com o foco de alguma coisa muito séria, que a gente só sabia se muito séria no olho, ele precisava ir para Moscou, ele era do Partido Comunista, precisava ir a Moscou para poder tratar da saúde, era um homem de 61 anos que estava saindo da cadeia mais longo de todos nós, ele estava na cadeia desde 64, era muito engraçado, eu tenho que contar isso, era muito engraçado porque a gente discutia muito, imagina, ele partidão, eu, na esquerda armada, cheia de opinião e de razão, cheia de verdades, então ele acabava todas as discussões assim, minha neta, ele me chamava minha neta, minha neta, que neta você tem? Aí eu, 22 anos, aí ele dizia, eu completei, 21 anos, nove meses e não sei quantos dias de cadeia, aí ele dizia, E qual foi a tua primeira sensação chegar em Havana? Você chega do México, você chega vendo o verde, aquele verde maravilhoso de Havana, tinha uma coisa da atração de Cuba, a história de Cuba, o fascínio do Fidel e tal, ele foi nos receber no aeroporto, era o salto em termos de militância, porque a gente ia se profissionalizar, realmente, íamos fazer treinamento, a gente ia dar um salto, então tem uma coisa toda dentro do mágico da ilha, do novo, do desafio, eu estava assim, fascinada, fascinada. Você veio muito explícito em relação à experiência com o Brasil, você chegou a fazer treinamento militar? Todo, nós fizemos os mesmos, é, entendeu? Eu também sou crítica, hoje, naquela ocasião, a gente não era, a gente achava que, entendeu? Que era aquilo mesmo, então eu acho que ser crítico hoje, simplesmente com relação à Cuba, tem que ser crítico em relação à gente mesmo, né? Para mim, me valeu uma fissura, né? Numa vértice, porque eu caí daqueles obstáculos loucos, que a gente fazia um campo de obstáculo igual que esses caras fazem aí do exército e tal, eu, obviamente, eu não era nenhuma guerrilheira, né? Rural, era classe média, não tinha força nenhuma nos braços, aí caí, despenquei, aí fiz uma fissura, fazia parte. sofrimentos à parte, eu acho que enriqueceu sobre todos os pontos de vista, inclusive o político, né? A gente, teoricamente, a gente discutia essa questão do estalinismo, né? Dos riquícios de estalinismo, mas uma coisa é você discutir teoricamente, outra coisa é você ver na prática, você sofrer pressão política para tomar tais e tais atitudes. Como é que os brasileiros se articularam já em Cuba? Dadas as diferenças de perspectiva, estratégia? A gente não se articulava, os cubanos nos articulavam. A gente não tinha independência nenhuma, a gente não tinha libreta, a gente não era, a gente era convidado do governo cubano. Isso nos foi colocado de saída, a verdade seja dita, ninguém podia se queixar. Nós estávamos numa situação especial, nós fomos para lá e recebemos um asilo do governo cubano total, eles nos deram total e completo apoio, isso a gente tem que agradecer, inclusive, sob o ponto de vista de saúde, o próprio Vladimir mesmo teve operado, operou lá joelhos e tal, todos nós fomos muito bem tratados fisicamente, eu pude fazer negócio que eu precisava de entes. Essa parte de apoio, de vida, tudo foi muito boa, nos deram os treinamentos que eles dispunham, a gente pode ser crítico hoje com relação a isso, mas no momento foi o que a gente se propôs a fazer, nos deram apoio para sair de lá, e então eu acho que eu só tenho a agradecer a Cuba, o que a gente passou, se teve momentos mais difíceis ou não, eu acho que isso aí faz parte da política, agora, é um povo fascinante, o povo cubano é fascinante, generosíssimo, alegre, olha, as cubanas tudo é mi cielo, mi vida, mi amor, mi cielo, mi angelo, tudo, eles são assim, eu acho que é o povo mais parecido com o brasileiro que eu já encontrei nesse mundo todo que eu já rodei, eles são muito, muito alegres, naquela época, você ia para o parque dançar, você ia para o parque namorar, você, era uma coisa assim, muito, eu brincava e dizia assim, parecia aquelas comédias brasileiras de antigamente, que todo mundo dançava assim no meio da rua, não que fosse exatamente no meio da rua, mas o povo era assim, muito, tudo acabava em música, né, e a lembrança que eu tenho é muito feliz, muito feliz. Então, o grupo de vocês, dos 15, 6, já faleceram, que lembrança você guarda deles? Bom, a gente está falando de Cuba, eu lembro logo do Travassos, porque o Travassos, ele ficou sozinho durante algum tempo, no Hotel Nacional, então, as pessoas que ele mais procurava eram a Vladimir e a mim, né, nós ficamos grandes amigos lá, e o Travassos era uma figuraça, né, era uma figuraça, cara, ele era muito engraçado naquele jeito dele, passou perrengues, passou perrengues, mas era um, a figura ele, a figura. E a gente ficou muito próximo lá, né, porque ele ia muito lá para casa, né, a gente morava perto do Hotel Nacional, em Vedado, ele ia muito lá para casa, a nossa casa era um coletivo, né, nesse coletivo, a gente, no começo, éramos nós dois, eu, Vladimir, o Onofre, né, o Marquete, o Ibrahim, vamos nós só, né, e aí era muito engraçado, o Onofre era uma pessoa fantástica, né, eu dizia antes, o Onofre, morar num coletivo com ele era fantástico, aquela organização de milico, ele fazia tudo limpinho, tudo arrumadinho, tudo tinha ordem, tudo, mas não era chato, não, ele era divertidíssimo, né, e vida de coletivo é muito, é muito legal, além disso, eram pessoas que a gente estava começando a conhecer, né, a gente não se conhecia antes, né, a maioria ali não se conhecia antes, então, né, era, era convivência, era contar uma história da outra, era o Marquete, por exemplo, não posso esquecer, caralho, mas a gente, naquela época que tinha músicas do Caetano, né, Baby, Baby, eu sei que é assim, o Marquete chorava quando ouvia essa música, que ele lembrava da mulher dele, é, o nosso coletivo era um coletivo muito feliz, muito feliz, é, a gente não tinha grandes dramas, é, a gente soube de outros coletivos que viveram coisas horrorosas, o nosso não, o nosso era coletivo de paz, muito legal, a gente discutia as coisas, conversava, nós éramos todos menos a LN, era mais ou menos assim que nós éramos divididos, né, e deu certo, né, depois chegou o pessoal da Varpa Almares, né, que fizeram um avião, sequestraram um avião, e a gente brincava e iam para o rebotalho, ia todo mundo lá para o coletivo, mas também aumentou o coletivo, ficou tudo bem, é, acho que ali houve uma combinação de temperamentos, que nada era muito dramático, talvez porque a gente já tivesse vivido tanto, né, dramas antes, então a lembrança que eu tenho dessa época é uma época muito boa. Você tem alguma lembrança do rolo do Frate? O Frate era uma pessoa também muito fechada, muito séria, né, muito calado, né, era uma pessoa meio seca até, não era uma pessoa muito, não era, por exemplo, o Bezerra era muito afetuoso, né, o Bezerra era colo puro, e tal, o Frate ele era contido, né, era um cara uma lembrança desagradável, mas são lembranças, assim, muito esparsas, e dele, muito não dá dele, né, e como lá em Cuba ele era a LN, ele ficou no coletivão da LN, então a gente não teve mais contato, né, só foi mesmo durante a viagem e uns 20 dias lá no México, né. Então, qual é o teu balanço da experiência cubana, em resumo? Cuba marcou a gente, foram dois anos, eu acho que a gente amadureceu muito politicamente, eu acho que, para mim, eu aprendi muita coisa, aprendi muita coisa, em termos técnicos também, né, eu continuei engajada na luta armada até depois do golpe no Chile, para mim era, foi muito útil, as coisas que eu aprendi lá, aprendi muita coisa que foi útil, em termos de afetivos, emocionais, período bom. Eu acho que foram dois anos que valeram a pena, valeram a pena, realmente valeram a pena, principalmente porque foram dois anos que, para mim, mantiveram uma continuidade, né, de sonho, de vontade, de desejo, de planos, né, eu gostei muito. Qual a tua trajetória quando você sai de Cuba? Ah, eu fui pelo mundo, isso aí é interrogatório, eu fui pelo mundo, fui pelo mundo, fiz muita coisa, depois aí terminei no Chile. o que era o ambiente na tua volta ao Brasil, o ambiente político? Eu voltei em 79, né, dia 7 de outubro, eu não voltei imediatamente, eu já tinha meu filho mais velho, né, que nasceu com uma lesão cerebral grave, e tal, então a minha volta foi uma volta mais, teve que ser mais trabalhada nesse sentido. Eu tive, por causa disso, sempre a coisa priorizada na sobrevivência, né, quer dizer, uma coisa quando você está sozinho, ou você até tem filhos, mas, né, que inspiram só os cuidados normais e tal. Eu estava sozinha, né, porque eu tinha separado do pai dele, e, mas estava com a responsabilidade, né, do Carlinhos. E isso modifica muito, marca e modifica muito a vida da gente. Não era novidade para mim, porque, como eu disse, eu sempre trabalhei, eu sempre tive que sobreviver, dar conta da minha vida desde cedo, né, mas te limita muito, né. Eu fiz a opção de não, né, não viver da tragédia disso, né, porque não é meu feitio, mas tem um lado realmente que pesa em termos, né, de sobrevivência, de custos, de você ter que bancar tratamento. É muito caro você ter um filho ineficiente, né, no Brasil. Muito caro. você não tem políticas públicas que ajudem, né. Então, você tem duas opções, ou você interna num depósito, né, e entrega a sorte, que a gente sabe qual é, ou você cuida, né, e para cuidar você limita muito a sua vida. Eu participei logo nos anos 80, começou isso, a formação do PT, né, eu sou sócia fundadora desde o início, mas sempre minha atuação teve esse componente novo, né, quer dizer, aquela entrega total que eu tinha antes, ela não se reproduz depois da anistia, porque realmente, né, estou com o Carlinhos aí, com 28 anos de idade, saudável, evoluiu super bem dentro do quadro dele, mas para isso foi uma vida inteira, né, aonde essa prioridade, ela tem que se colocar. E eu acho que é natural, é aquele negócio que eu digo, os obstáculos vão surgindo, a gente vai enfrentando, vai superando. Tem dias que a gente fica com mais, é, mais impaciência, outros dias a gente tem mais paciência, mas tem que ser, é isso mesmo, é a lei da vida, entendeu? Como fundadora, como é que você vê o processo de transformação do PT ao longo desses 25 anos? O PT, eu acho que ainda é o melhor partido político no Brasil hoje para se militar, principalmente pessoas com a nossa história, né? Eu acho que não existe outro partido político que seja mais coerente em termos de princípio com aquilo que a gente sempre pensou e vem, continua a pensar, né? Com os mesmos princípios, né? Agora, acho que o PT reproduz, principalmente, um momento que foi um momento que nós não vivemos, nós que saímos trocados pelo americano, não vivemos, né? Que é o início da organização sindical, principalmente no ABC Paulista. Essa é uma realidade que nós não acompanhamos em loco aqui. Então, o pessoal faz muita distinção e diz assim, ah, porque o PT do Rio de Janeiro é isso, é aquilo. Não é, o PT do Rio de Janeiro é diferente do PT de São Paulo, como é diferente dos outros, mas, principalmente, é diferente do PT de São Paulo, porque o PT do Rio de Janeiro, a base de constituição desse PT, fomos nós que retornamos. Então, tem esse componente, né? quer dizer, a gente não viveu essa fase, daí a gente é diferente, a gente tem uma formação, né? Muito, eu diria que eclética nesse sentido, né? de político, opiniões fortes, né? São pessoas todas que viveram politicamente muito, né? São pessoas com histórias fortes, daí eu acho que tem muito ainda, a gente vivencia essa briga de vaidades se chocando, isso é uma das coisas, por exemplo, que eu acho lamentáveis, que a gente podia já ter superado, às vezes, a gente vê o comportamento de uma determinada figura, o cara está querendo um palco, entendeu? Eu acho que a vida inteira vai ter que estar no palco, não é bem assim, de vez em quando você tem que descer do palco, deixar os outros subirem, cara, tem algumas pessoas que relutam nisso, né? Tem que estar ocupando o palco, porque, olha, eu com essa minha história que você acabou de ouvir, imagina, cara, tempos que eu desci do palco, tempos, acabou, o que ela faz, acabou, a gente continua a história de cada um, mas em outras situações, eu passei para a retaguarda há muito tempo, continuo militando, criei um sindicato, entrei no sindicalismo, saí, voltei a trabalhar agora com empresa, estou na Petrobras, faço um trabalho, né, de defesa dessa questão dos direitos humanos, do trabalho, da questão da transparência, da ética, quer dizer, para mim, a minha vida é eternamente militar, agora eu saí, saí do palco, cara, tem uma hora que você tem que aprender a sair, né, não fica que nem aquela coisa de a gente, né, brinca muito com aquela velha que continua se vestindo de menininha, né, para poder parecer mais jovem, é um pouco que alguns companheiros, né, me lembram, quer dizer, tem que encarar a idade, encarar o momento político, deixar outros atores assumirem os papéis principais, né, começar a fazer papel do avô, né, da avó, sair do primeiro plano, né, antes de mais nada, eu acho que o PT sofre com isso, sofre as consequências disso, dessa fungueira de vaidade, que é típico da classe média, né, típico da classe média, agora ainda acho que é o partido melhor para se militar, milito, não vou deixar o PT, meu sonho é muito maior do que alguns problemas que a gente tem no meio do caminho, senão já teria abandonado lá atrás, muito antes, acho que toda crise que a gente vive atualmente é inevitável, né, faz parte, é, meu sonho é muito maior do que isso, eu brinco e digo assim, eu já sonhei de tomar o poder, imagina, né, a gente acabou de tomar um governo dividido com a direita, né, eu sonho muito mais do que isso, então, vou continuar. E já assim, caminhando por fim dessa nossa conversa, o que representou para você a pena do ganimento? Foi muito pesada, muito pesada, primeiro, você está impedido de voltar, né, para o teu país, impedido de rever tua família, impedido de, a proibição, né, a determinação de que você não pode voltar, é muito barra, depois, porque as famílias, né, ficaram, sofreram muito as consequências disso, né, quer dizer, houve, a minha família sofreu muito, né, meu irmão foi ameaçado de sequestro, tentaram sequestrar, eu tenho um irmão bem mais novo que eu, 16 anos mais novo, então, ele era uma criança, ele tinha 6 anos de idade, né, quando eu saí, e ficou muito tempo em tratamento, porque tentaram raptar ele, sequestrar ele, foi assim, questão de coincidência que minha irmã mais velha chegou, e os caras estavam tirando ele da creche, foi uma coisa horrorosa, e da creche, não do jardim, meu pai sofreu muito, minha mãe também, enfim, é, depois, quando eu tive meu filho, foi muito ruim, né, me pegou muito, porque, além de você se fragilizar muito, né, quando você tem um filho, é normal isso, quer dizer, na medida em que o Carlinhos nasceu com todos esses problemas, né, o fato de eu estar sozinha foi muito pesado, né, essa coisa do, de repente, nascer um filho, e o filho ficar entre a vida e a morte, e de repente, depois ficar com retardo mental, físico, né, o comportamento em geral das pessoas foi assim, de, sabe, se afastar um pouco, eu não sei como é que eu vou fazer, como é que eu vou atuar, né, e isso eu entendi depois com o tempo, mas você viver isso numa solidão, como eu estava, né, na Suécia, muito longe, né, muito frio, lá é neve, oito meses por ano tem neve, né, o verão lá você tem que usar casaco de tom frio, que é, enfim, isso me amadureceu muito, evidente, né, mas é muito sofrimento, a solidão, a solidão, principalmente, é uma coisa que eu nunca me acostumei, porque minha vida toda, por mais que tivesse momentos de sofrimento, teve muito, sempre acompanhada, né, e esse momento do nascimento do meu filho, da doença do meu filho, me levou a uma solidão muito grande, então, serve sempre, a gente aproveita sempre, né, mas foi muito duro, muito duro. E repensando a experiência brasileira da luta armada, como é que você reavalia? Eu não reavalio, não reavalio. A gente discutiu muito, quer dizer, óbvio, eu tenho, concordo com uma série de formulações críticas, de caminhos que a gente deveria ter usado, e não esse, no emocional, que é um pouco o que está pautando aqui. O que está pautando aqui?